Deixa eu falar um bagulho pra vocês, eu montei umas runas e uma build de Shyvana top E eu sei que vocês são frenéticos por esse pick, que vocês pedem toda a fucking live pra eu jogar com ela E eu vou jogar Eu acho que eu achei uma combinação que me agrada de runas pra ela e builds Ó, antes eu pegava dominação, pegava gosto de sangue e caça voraz Agora eu vou pegar aceleração de habilidade, porque a gente precisa ter o E no menor cooldown possível E chamo os cara E mítico a gente vai fazer ou hemodrenário ou ruptor divino O CDR é justamente pra ela ficar spamando o E dela Eu pego o CDR aqui também, que é pra maximizar o E e ficar spamando o E E o chamo os cara é pra dar mais dano no E, no poke na lenda Essa habilidade do Mylin de achar o útil no imprestável é impressionante O forte da Shyvana é você ficar curando muito E o hemodrenário novo tem vampirismo universal, que te permite curar muito Lembra bastante a dança da morte antiga, sabe? E ainda vai ser bufado no próximo patch o hemodrenário Então se eu fizer agora e der certo, saibam que no próximo patch O 11.22 vai estar mais forte ainda Enfim, as runas são essas e estamos contra Darius Top É um dos campeões mais filhos da puta que existem Então se a Shyvana com essas runas der certo contra o Darius, quer dizer que o bagulho é bom mesmo Sinta minha fúria Rapaziada, pra quem não conhece a Shyvana aqui, você tem que jogar muito seguro o começo da lane Tem que focar só em farm Infelizmente o cara pode fazer isso aqui, tá ligado? É permitido, mas ele tá perdendo o farm Ok, amigão, vai com calma, vai com calma, amigão Demociona não Toma um pokezinho Só aceite o poke dentro do seu coração Só toma cuidado quando você errar seu E, porque seu E é muito importante Bora, precisava do flash dele, eu ainda tinha útil Ih, tem uma mina aqui Tá, matei ele Tá bom Tamo testando os limites, tá a Shyvana Tá legal, tá legal essa partida O que a gente pode fazer é experimentar aqui o que a gente tá propondo Isso é bem legal Ah, velho, tem todo mundo aqui Morreu Não morreu? Ah, não, isso é sacanagem Ah, morreu Ah, meu de gold Vai, louco O bagulho da Shyvana é que você tem que ficar esperto quando você não tiver ult E quando você não tiver ult você é bem vulnerável Próximo item tecnicamente é Sterak Mas a partida não vai durar até lá Ai, rapaziada, eu acho que eu achei uma combinação legal pra esse boneco aqui Eu vou fazer ele voltar a ser roubado, velho Quem acredita digita um, mano A Shyvana vai voltar, filho A Shyvana vai voltar em nome do Mylin Eu sei que vocês adoram essa campeã, velho Dá pra gente parar isso, velho Caçadinho deu TP no bot, que nem um tanso, cara Ai, caralho Quase que eu dou um triple kill sozinho ali, viado Eu roubei Eu roubei e matei dois, velho Ai, esse boneco tá muito roubado, viado Eu achei a mina de ouro, cara Beleza, o Dario já morreu Ai, não consegui Ai, não consegui pular Vem cá, gente Me ajuda aqui, por favor, a entrar Ah, aqui vamos, Drago Morreu Eu tenho que ficar mais tanque agora, pessoal Caralho, eu preciso do ult pra lutar O problema da ativana é esse, mano Sem tua ult isso não é nada Ui Abriram o caminho pra eu acertar o cara Tem que roubar isso aqui, velho Ah, não vai dar É, é uma infernal Meu Deus, que é isso? Tem uma MF aqui, cara Ai, caralho Ai, olha a vida dos caras Cadê o time? Ai, morri Mata, mata os caras Carreguei a luta, porra Vamos, time Mano, a gente Eu tô conseguindo muito gold pra gente E agora o caçadinho pegou level 18 Já mandei a call Que isso? Ah, não, não, não Você consegue ser ruim de caçadinho level 18 Você tá de sacanagem Eu nem sabia que isso era possível, mano Como é que o cara consegue ser ruim de caçadinho level 18, brother? Fudeu, velho O bagulho vai ser deles Ah, o cara é ruim de caçadinho late game, velho Você bate a cabeça no teclado, você mata todo mundo Ele conseguiu ser ruim Não, não é possível isso, não, velho Eu não tentei carregar esse jogo por 34 minutos Pro cara ir lá e se matar quando ele pegou level 18 Papo reto, chat Papo reto, isso daqui deveria ser proibido, mano O cara me fez virar o Coringa Tá de parabéns Carai, você viu o que aconteceu na primeira partida? O que será que vai acontecer na segunda? Só lembrando aí também, pô Não se inscreveu no canal ainda, não deixou o like no vídeo Deixa, deixa o comentário também se tem algo pra falar Você quer pontuar alguma coisa, quer que todo mundo saiba Deixa aqui embaixo que a gente sempre interage Agora só resta você aproveitar o resto desse conteúdo maravilhoso O Pijaca, o Pijaca, cara, é muito fofo Porque assim, ele tem cara de uma pessoa mais velha No corpo de uma criança Eu acabei de escrever um anão Mas o Pijaca não é um anão Não sei onde isso é fofo Eles não são nada diante de mim Eu vou fazer Modernário A build aí que eu achei pra Shivana Pra substituir aquela tava Aquela outra que eu fiz No meu segundo vídeo do canal do YouTube Eu fiz uma build pra Shivana Que virou uma febre aqui no Brasil E essa daqui é a minha A versão moderna dessa build É Modernário pra ter aceleração de habilidade Essa boneca aqui O que é roubado dela É você ter o maior possível de aceleração de habilidade Por isso que a gente pega isso aqui na runa Transcendência E daí a gente maximiza o E Pega a bota de CDR Pega o Modernário Que dá aceleração de habilidade O passivo mítico a cada item lendário É aceleração de habilidade Aí soma a aceleração de habilidade da runa Do item mítico Com a bota E dá-lhe E também do que você pega Da própria runa lá Sabe que você pega Duas de armadura Ou resistência mágica E pega uma de aceleração de habilidade também Matei Falou Já solamos o top laner inimigo E agora é esperar Que nosso time faça a boa Nice O Graves deu TP Morreu E eu só puxo isso aqui Eu já vou vender meu Doran Shield E pegar a bota E daí eu volto mais rápido pra lá O nosso cooldown do E Já tá 7 segundos Agora é só tacar nele Tempo que o E sai do cooldown Você tem que tacar Beleza Ótimo dano Toma 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 Morreu Se eu não uso o Ignite no Graves E eu salvo o Ignite pro Talon Eu mato o Talon também Só que eu não achei que ele ia me engancar Com tanta pouca vida Tá ligado De qualquer forma foi muito bom Porque eu trouxe o Django pro top Solei o top deles de novo E meu Django com o Combate E tem um Talon aqui Porra é essa? O cara flechou O cara flechou O cara tá flechando Porra é essa mano? O que os caras tão fazendo aqui Veio Fechei a modrenária Agora é só juntar a ult E cacetar os dois Que tão aqui Meu Deus Meu Deus Que caras chatos Velho Eles tão a partida inteira Tentando me matar Morreu o level 3 Morreu também no level 6 E agora morre no 11 de novo Porra Não adianta A gente se rila todo com o Red E com o novo emo danário também Que dá Vampirismo universal Tá Chivana não é mais AP? Ué Ela é AP se você quiser Mas a minha Chivana Ela sempre foi AD A única chance do time deles Nesse jogo É se eles tivessem conseguindo Me gankar E pegar vantagem em mim Só que eles perderam Até mesmo no lado forte Do mapa deles Não Minha kill Ai morri Pegar a easter act Boa Dá pra só acabar de jogo Trevenzão Tu um exaust na fuça E vai morrer Coitado Pelo um revivido Eita porra Olha a colheita sombria aí Olha a colheita Ai Olha a colheita Filho da puta Olha a colheita aí Quem tava falando Pega ele Pega ele Eita porra A gente vai ter dado honra Pra Kiana na real Você acha que a top lane Vai se tornar mais irrelevante Agora com a chegada dos novos drags Eu não tenho ideia Eu nem vi as mudanças ainda Depois do mundial Eu vejo pra não confundir a cabeça Tchau 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 Tchau